Vendo gente, aguarde o podcast do pastor, eu posso o podcast, vai ser polêmico, vai ser polêmico, vai ser polêmico E dentro da minha igreja, graças a Deus, todas as pessoas que chegam ali, chegam realmente todos machucados Ou chegam com depressão, ou da prostituição, ou do libianismo, ou das drogas E a gente tem visto transformação, eu já estava até falando de uma querida da igreja, a Angel Onde o esposo dela, o Angelo, foi liberto das drogas, casou com ela e hoje ele é um levita Louva, então a gente vê, eu quero ver essa transformação O que cometeram de errado comigo nas igrejas, eu não quero cometer com os que chegarem E também, deixa bem claro, até agora nós falamos de tudo que era de ruim de igreja Mas dentro da igreja tem muita gente boa, tem muita gente maravilhosa Porque onde tem o trigo, tem o joio Os remanescentes, inclusive a missão apoio, onde o pastor vai estar ministrando, em Toyota É às 15h às 18h Ali, agora, domingo, dia 17 Ali, nós temos um grande homem de Deus, que é o pastor Cid É uma referência para esse Japão Então é um homem que, por onde ele anda, o testemunho fala mais do que qualquer palavra Ele não precisa nem pregar E eu fico feliz porque o pastor Rony vai voltar lá Glória a Deus E a gente sempre fala que melhor do que você ir é poder voltar Porque aí muitos vão, né? Missionária É verdade O convite ele vem, vem para pregar, vem para vir numa entrevista Agora, o importante é você deixar as portas abertas e poder voltar E eu acabei de chegar, o ano passado eu estive na Venezuela Onde as pessoas estão comendo cachorro Nossa E eu fiquei numa mão e na água O pastor comeu cachorro? Não Não, quase todos os países que eu vou, eu fico em jejum Glória a Deus Fico em jejum, né? Na África foram... Na África eu perdi 18 quilos Abacaxi e água Abacaxi e água Eu fui para... Eu fui... Primeira vez que eu fui para a África eu fui para Burkina Faso Onde estavam matando pastores E eu não podia dizer que eu era evangélica Ah, pastor E agora eu estive na Venezuela e na Califórnia 30 dias E na Venezuela E na Venezuela O tempo que eu fiquei lá foram 55 almas que se renderam aos pés de Jesus Olha que maravilha Então hoje eu vejo isso Como Deus mudou a história Como Deus fez diferente Vale a pena Glória a Deus Vale a pena Vale a pena E olha, eu estou recebendo aqui as pessoas assistindo o podcast Está a Suzana, a família Minami É muito bom, né? Missionária É A gente fez sua Nós te amamos Todas as irmãs de Toyohashi Nagoya Todo esse Japão Brasil É gratificante, né? Poder falar A Su Ela foi agora Num culto de mulheres Ela nunca tinha ido Ficou impactada E é assim que Deus vai fazendo Glória a Deus Deus vai transformando Né, pastor? Por onde a gente vai passando O nome do Senhor vai sendo glorificado Aleluia E nós pedimos que todos vocês orem por nós É Né Né